No município de Ceia, em 2020, foram produzidas 8.651 toneladas de resíduos urbanos e separadas 883 toneladas de resíduos. O objetivo é, até 2025, separar e reciclar 65% dos resíduos de embalagens. A Câmara de Ceia e a Associação de Municípios da região do Planalto Beirão ampliaram a rede de ecopontos e maios de recolha e estão agora a implementar um projeto piloto PEIT. PEIT significa que paga conforme o lixo indiferenciado que produz. Um projeto inovador que pretende aumentar a separação dos resíduos recicláveis e reduzir a quantidade de lixo indiferenciado que é depositado em aterro. Foram instaladas 10 novas ilhas ecológicas. Cada residente, na proximidade, recebe em sua casa a sua chave de acesso que lhes permitirá abrir os contentores. A chave é pessoal e intransmissível e a abertura dos contentores é simples. A próxima chave do leitor de acesso dos contentores. Após o sinal sonoro, abra a tampa e deposite os resíduos. No final, feche a tampa e verifique que fica bloqueada. A separar os teus resíduos está a contribuir para a economia circular e para a valorização dos resíduos como recursos, permitindo que sejam reciclados e transformados em matéria-prima para novos produtos, evitando assim que sejam desperdiçados em aterro. Contamos consigo para fazermos de ceia um exemplo de boas práticas ambientais e com uma melhor tarifa de resíduos.